Olá, amigos! Aqui é Thiago Leifert e enquanto não atenderem meu pedido para trocar o comentarista, Caio Ribeiro estará ao meu lado. É mentira, eu nunca pedi. Nossa, como você é traíra, cara. Nossa, nossa, nossa. Tem El Clásico pintando na sua TV de 58 polegadas, Real Madrid e Barcelona. Tem um eterno 7x1 na história deste clássico também, Caio. Por que tu falha isso, cara? Bateu direto, a bola sai raspando atrás. Boa tentativa. A cara do Zidane é de quem queria estar na frente do placar. Dessa vez não deu. Ah, vá, é mesmo? São os primeiros minutos de um clássico importante. O que você está achando até aqui da intensidade, Caio? Muito alta, como sempre acontece entre Barcelona e Real Madrid. O jogo está legal de ver. Me foder! Bola rolando para o segundo tempo de um clássico que até aqui está empatado. Real Madrid e Barcelona tem elenco para mudar o jeito de jogar se for necessário, Caio. Vai ser um segundo tempo legal. É o Real Madrid no ataque. Suárez! Olha lá, gol! Gol! O time faz 1x0 e dá um passo enorme para ganhar o jogo. Não falta muito tempo e abrir o placar foi importante, mas o jogo não acabou, Caio. Fala, não me diga! Tentativa do gol! Cara a cara com o goleiro ele conseguiu isolar. Cara a cara com o goleiro... Nem foder! Pode ser o último ataque. Já pensou se eles empatam o jogo agora? Olha o Benzema! Bateu para o gol! Este é o apito final! Fim de jogo! Depois da derrota no clássico vai ter muita gente faltando na escola amanhã, Caio. Sem contar aqueles que vão dar a migué, ligar para o chefe, para a professora e dizer que estão doentes, né? Tentativa do gol! Tentativa do gol! Tentativa do gol! Boa!